Quando a gente colhe junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma e enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte, ajudando desde o começo Juntos de mansadas, a gente vai mais longe A vida compartilhada tem mais beleza no horizonte Quando a gente colhe junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso